Lagartixo, o mestre das profundezas Ai, Greg, você é tão bom com coisas aquáticas O mestre das profundezas, sou eu Posso tentar? Brincar com água sem se molhar Esse é o sonho de todo gato Lagartixas ofegantes, ele sumiu Você apertou o botão de mergulho, Connor? Eu não encostei em nada Alguma coisa o pegou Alguma coisa aqui Está lá embaixo Preparado para uma missão subaquática, mestre das profundezas? Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro, o dia é salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita O Greggy se torna Lagartixo Menino gato Menino gato Pelos meus bigodes de gato Tentáculos? Tentáculos? Seria algum tipo de polvo? Polvos não costumam viver em canais E esses tentáculos parecem brilhantes e metálicos São braços de robô É o Romeo com o robô dele Estão embaixo da água Esses braços estão por todo lado Roubando coisas Peguem todos os veículos Você vem também, PJ Robô Se os braços do robô estão por todo lugar Nós temos que estar em todo lugar E isso significa embaixo da água também Olhe para mim, PJ Robô Mergulhar é comigo mesmo Isso vai ser facinho, facinho para o lagartinho Estou sofrendo Cuidado, pessoal Atirar bolos de pelo Continue, equipe Sim, tudo que foi roubado é de metal Por que será que o robô quer isso? Eu vou voltar lá para descobrir Isso, lagartixo Mostre ao robô do que o mestre das profundezas é capaz Cuidaremos do que pudermos por terra Ele está fazendo braços extras com essas coisas Ele é realmente igual ao polvo Já foi fundo demais, Romeu Prepare-se para uma aula de natação Você não me pega no meu robô polvo Serpentes rasejantes, está escuro Ficou assustado? Você que está em águas profundas agora, pernas de lagarto Segui-los lá dentro? Acho que eu deveria A Corujita e o menino gato estão contando comigo Não enxergo nada Boa ideia Sabe, talvez eles devessem ser mais claros Retornar à superfície Acabar o mecânico essencial necessário Eu não esperava você de volta tão cedo Algo errado? Não, tudo certo O mestre das profundezas está no controle Pedir robô Eu só preciso deixar aqueles faróis mais claros, se lembra? Ah, sim Você vai querer enxergar claramente Quando meu robô polvo me ajudar a dominar o mundo É, esse foi o outro motivo pelo qual eu subi Para contar que o robô está pegando tudo de metal E transformando em... Braços flexíveis Braços flexíveis de robô polvo, para ser exato Logo, eles alcançaram o mundo inteiro Todos terão que fazer o que eu disser Ou então serão agarrados E depois? Depois eu... Não soltarei ninguém a menos que façam o que eu disser Para sempre! Não se o mestre das profundezas te pegar primeiro Certo, lagartixo? Claro! Lagartixo é móvel, balançar e lançar Lagartixas afegantes, ele é rápido! Ah, robô polvo Lá vem ele Mas ele será corajoso o suficiente Para seguir o grande Romeu das profundezas? Eu sabia que não ia entrar nessa caverna assustadora O que torna o meu plano de construir robôs polvos Embaixo d'água ainda mais genial Eu sei que é preciso É agora ou nunca Que lugar é este? Rapidês, contorcionista! Ei! Não me deixe ir! Ai! Ai! O meu tentáculo! O mestre das profundezas o puxou! Ah, meu pobre, pobre robô! Ah, bem? Eu acho que entenderam Agora vamos! Foi um puxão bem forte o que eu dei Uau, Lagartixo! Tinha tentáculos por toda a parte E de repente, se foram! O que você fez lá embaixo? Ah, foi meio que por acidente Acha mesmo que uma esticadinha de tentáculo Me faria abandonar meu plano? Foi só uma distração Para eu pegar os seus veículos Agora que tenho eles Nada pode me impedir de pegar O QG de vocês! Apenas esboaçantes O robô-povo está ainda mais forte do que antes Os tentáculos estão mais longos também Com tudo aquilo que ele pegou Ele vai usar nossos veículos e o QG Para fazer mais braços É tudo minha culpa Do que está falando? Você foi ótimo lá embaixo Um completo mestre das profundezas Está mais para mestre do desastre Tinha uma caverna escura e assustadora E eu fiquei com medo Mas você não é um lagarto medroso Não importa o que o Romeu diz Nós não deveríamos ter exagerado Sobre mergulhar Ser com você mesmo Deveríamos ter ajudado E quem sabe poderíamos Se tivesse nos contado sobre isso antes Tem razão! Eu sou o mestre! E eu vou mais fundo que nunca! Viu? Se fizer um looping desse jeito Pode se esquivar dos tentáculos E não se esqueça O robô-polvo pode ter um monte de braços Mas caudas também são úteis Obrigado, pessoal! É hora de ser um herói! Superadei em vez de lagarto! O que? Eu não, seu balde de parafusos! Essa não O quê? Me ajude, mestre Nada em looping do lagarto Socorro! 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 O que eu espero Eu não estou vendo ele Espere por mim, mestre! Eu pego vocês da próxima vez DJ Festus! Claro que pega! E obrigada por deixar isto para trás! Tem muito mais lá no fundo do foço! Tem muito mais lá no fundo do foço! Todos se curvem para o mestre das profundezas! Ah, o mestre não teria conseguido sem seus amigos da Terra! Ei! Uma ajudinha cairia bem! Entendido! Vamos colocar tudo de volta em seu lugar! Começando por isto! Ah, mestre das profundezas! Se preparando para mergulhar! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante as oito dias salvados! Que vença o melhor poder! Puxa, não vejo a hora do treino de hoje à noite! Os poderes novos que o PJ Rubô nos ajudou a descobrir são incríveis! Lístras de gato! Poo! Super penas! Zoom! Escuto de lagarto! Ah, clique! Uhul! O que foi aquilo? Eu não sei! Mas se os vilões nozurnos estiverem tramando algo, é melhor eles tomarem cuidado comigo! E comigo! E comigo! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o Dia Salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maia se torna... Corazinha! Corazinha! O Braggie se torna... Lugurte! E! O Kono se torna... Minha minha gata! Os PJ Masks! O P.G. Masks! Uau! Eu sinto que aquelas listras de gato querem sair voando. Pare, PJ Robô! Isso faz sóssegas. Não se preocupe, PJ Robô. Estamos preparados. Você ajudou a pegar os poderes do cristal. Mas agora é com a gente. Super listra de gato! Muito bom! Super pena de coruja! No alvo! Isso é que eu chamo de poder novo. E agora é o... Super escudo de lagarto! Quem é o melhor? Isso foi bem incrível! Vamos dificultar as coisas e testá-los lá fora. É! Algum vilão noturno por perto, PJ Robô? Isso nos dá mais tempo de treino. Para o felino móvel! Excelente trabalho, Robô Espeão! Agora! É hora do meu plano para derrotar os PJ Masks para sempre! Super listra de gato! Super pena de coruja! Super escudo de lagarto! Ora, se não são os PJ Pestes... Romeu, o que você está tramando? Nada de bom. E tudo de ruim. Ah, é? Então tome cuidado, porque estamos com novas... Penas requintadas, listras de gatinho e algumas escamas extras de lagarto? Bom, eu ia dizer poderes. Mas como é que você sabe exatamente o que são? Não os usamos em você. Não ainda. Nós, vilões noturnos, temos um jeito de saber das coisas. Robô, pegue eles. Qual deles eu devo derrotar primeiro, mestre? Ah, é tão difícil escolher isso. Eu quero ver o que esses poderes novos podem fazer. Atacar! Preparem-se para conhecer as minhas garras de robô. Eu acho que não. Gostou do meu poder novo, Romeu? Isso não é nada. Experimenta as minhas penas. Pare com isso. Isso faz você... Preparem-se para conhecer os escudos de lagarto da justiça. Ai! Ai! Socorro! Eu pego vocês da próxima vez, PJ Masks! Ai. O que eu posso dizer? As minhas listras são incríveis. Foram as minhas penas. Não. Ele saiu correndo por causa dos meus escudos. Venham. Vamos observar aquele vilão noturno. Ai. Mestre, você viu o que aqueles poderes novos podem fazer? Vi claro como o dia. Quer dizer, claro como a noite. Agora é hora do resto do meu plano. Ops. Essa vai ser mesmo a sua invenção mais poderosa de todas, mestre. Vai, meu amigo metálico. E ela é só para você. Oh, ótimo. O Romeo voltou. O que ele está fazendo agora? Os PJ Masks. Vocês estão exatamente onde eu queria. Preparem-se para serem esmagados. E eu vou me preparar para dominar o mundo. Nos seus sonhos. Nós temos poderes novos agora, se lembra? E o meu robô tem? O cinto de todos os poderes em um. Oh, mestre. É lindo. Você acha que ele ficou bom em mim? Apenas mostre o que isso faz. Ataca! Mas você não é páreo para os meus escudos de lagarto. Lagartixo é tão pegante. Lagartixo! O aparelho de vibração sônica. Muito conveniente, mestre. Não se preocupe, lagartixo. Super listra de gato. Ao resgate. A máquina de aumentar peso. Isso. Eu adorei. É? Então vai adorar a pena. Isso. Ou isso. A máquina anti-penas. É um incrível cinto de poderes, pessoal. E é tão confortável também. Você venceu nossos poderes novos? Mas eles são tão incríveis. É só o que dizem. E é só o que eu fico ouvindo do meu pequeno robô espião. Ele gravou tudinho. Os poderes novos que o PJ Robô nos ajudou a descobrir são incríveis. Durante o dia, durante a noite, o meu poder é o melhor. Ah, não. É o meu. O exibicionismo de vocês me ajudou a pensar no maior dos meus planos. Isso é cruel. É, não é? Eu fiz o robô atacar vocês para ver esses poderes em ação. Depois disso, eu só precisei do meu cinto de todos os poderes em um para derrotar vocês para sempre. Super músculo de lagarto. Não adianta. Estamos impotentes. Não acredito nisso. O Romeu venceu. Oh, o que foi? Não se preocupe, mestre. Eu gravei com meu microfone de bordo do cinto. O Romeu venceu. Ah, música para os meus ouvidos. Podem me chamar de Romeu o Grande. O que você vai fazer agora? Eu ainda não pensei nisso. Eu vou... Eu vou tocar meu rap da vitória em todas as rádios. Eu vou colocar bandeiras com o meu rosto nelas. Fazer um zilhão de jalecos para todos ficarem iguais a mim. Um monte de coisas. Estou ocupado. Não se esqueça de mim, mestre. Aquele cinto é poderoso mesmo. Ele também não para de repetir isso. E nós ficamos repetindo sobre nossos poderes novos. Por isso o Romeu estava preparado. Hã? PJ roubou. Não tem como. Isso é inquebrável. Acho que não fizemos um trabalho muito bom com os nossos poderes novos. Ah, ele tem um plano? Parece um bom plano. Aqui ou aqui? Muito bom, mestre Romeu o Grande. É. As coisas vão ser diferentes agora que eu estou no comando. Vou colocar mais uma bandeira. Parado aí. Engaiolados ou não, estamos aqui para te deter. Ah, por favor. Os P.D. Ramesses não podem fazer nada daí de dentro. Faça eles se lembrarem, robô. O Romeu venceu. 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 É, mas isso foi por causa do seu cinto de poderes. E ele não é bário, para. O poder secreto do PJ robô. Isso é sério? Acham que podem me vencer com esse balde de parafusos? Não conseguiram nem com seus poderes novos. Poderes novos? Eles não são nada. Super estimados. Nada se compara ao super poder secreto do PJ robô. Ele é incrível. Hum, é o que nós veremos. Robô, atacar! Sim, mestre. Isso não é um poder secreto. Ele só é rápido. Espere um nanosegundo. Ei, espere um pouco. Onde eles estão indo? Gaiola inquebrável. Não precisamos de poder nenhum. Vamos rolar! Sinto de todos os poderes em um, ao resgate. Claro. Nossos poderes novos sozinhos podem ser vencidos. Mas juntos não podem ser derrotados. Super tenas e coruja! Mestre, máquina de aumentar peso. Ativar! O robô está pesado. Muito pesado. Super velocidade de gato! Quem está impotente agora, Romeu? Vamos guardar isso no QG. Em segurança. Ah, mas ele é tão chique. Eu pego vocês, PJ Masks. Vocês e suas pernas de coruja e listras de gatinho escondam os bobos de lagarto. Ele esqueceu de mencionar o poder mais importante de todos. Trabalhar junto no estilo PJ. Porque... Para que servem os poderes novos se você não faz isso? Espere por mim, Mestre. PJ Masks, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite o dia são todos! Fissão lunar! Não acredito. A Fina Flecha nunca se juntaria com a Ruby Destruidora. Quer dizer, uma é a maior heroína e... A outra é a pior vilã de todas. Talvez a Fina Flecha precisasse de ajuda. Até parece. Uou, o que é aquilo? Deixa eu ver. Parece um pouco com um meteoro. Indo para o espaço? Não, definitivamente não é um meteoro. Que estranho. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. Os PJ Masks! Como assim tem uma rachadura na lua? Deve ser a garota lunar. Vamos descobrir. PJ Robô, prepare o QG para o lançamento. Nós vamos à lua! Eu nem sabia que tínhamos campainha. É a garota lunar? Mas se ela está aqui, quem está na lua? Vamos ver o que ela quer. Garota lunar, o que está fazendo aqui? Finalmente! Demoraram demais para atender PJ Pastes. Vejam, tem alguma coisa errada com a lua. Percebemos. Achamos que tinha sido você. Ah, não. Mas eu sou a única que pode salvá-la. Então, precisa do cristal lunar de volta. Aquele que potencializa os seus poderes? É, eu acho que não. Mas a lua está correndo um grande perigo. Por favor. Não se preocupe. Vamos checar isso. Então me levem com vocês. Eu posso ajudar. A rachadura está aumentando. Eu não confio nela. É, nem eu. Eu não sei, não. Eu acho que ela está dizendo a verdade. Além disso, ninguém conhece a lua como ela. Ele está certo. Se a lua realmente está em perigo, ela pode ajudar. Muito bem. Junte-se a nós. Mas estaremos de olho em você. Tudo bem. Agora me deixe entrar. Preparar para lançamento. Em suas estações. Três, dois, um. Decolar. Muito bem, PJ Robô. Comece a transformação agora. Cris. Tris. Tris. Cris. 80cm. Ah, minha lua. Ah, minha pobre, pobre lua. O que está acontecendo lá? Vamos descobrir. Vamos descer, corugido. Esperem. Aquela cratera estava lá da última vez? Aquilo não é uma cratera. Alguém fez aquele buraco. É tão fundo. O que será? Ouvidos de gato. Tem alguma coisa cavando lá embaixo. Preciso achar o cristal do Nark para o mestre. Ah, estava me perguntando se os P.G. Pestes iriam aparecer. Romeo? Era você disparando pelo espaço? Era. Eu só acrescentei alguns propulsores de foguete no meu laboratório e... Voilá! Eu estou aqui. Vim escavar um cristal lunar para potencializar todos os meus aparelhos e assim dominar o mundo. Muito bem, mestre. Mas está destruindo a lua. A minha lua é linda e maravilhosa. Ora, relaxem. Eu tenho certeza de que o robô está próximo de encontrar um cristal. Então eu pararei. Mas não até ele encontrar um... O P.G. robô disse que a rachadura está aumentando. Eu posso consertar. Devolva o meu cristal lunar antes que seja tarde demais. Por favor. Não sei não. Da última vez que o pegou, nos prendeu em um casulo de cristal. Se lembra? Era diferente. É mesmo? Eu acho que nós podemos dar conta. Lagartixo, veja se consegue conter a rachadura. Corujita, vou separar o robô. Eu pego o Romeu. Muito bem, Romeu. Isso termina agora. Ah, mas não perco. Estou perdendo os poderes. Eu preciso do cristal. Acontece que eu sempre caio em pé, Romeu. Eu fico com isto, robô. A minha pá. O que vou fazer agora? Por essa eu não esperava. Achei a rachadura. Super aderência de lagarto. Ah, eu vou tentar juntar tudo de novo. Ah, super musglox lagarto. Eu tenho que fazer o robô parar de cavar. Já sei. Pena de coruja. Ah, não. O mestre não vai ficar feliz. Isso deve impedi-lo. Agora vamos voltar à superfície. Ei, a escavação parou. O quê? Robô, volte a cavar agora mesmo. Desculpe, mestre. Não consigo. Não. Estamos tão perto. Ei. Muito bem, Gorgita. Cadê a garota lunar? Essa não. Nós temos que devê-la. Pare agora mesmo. Vocês não entendem. Pararam a escavação, mas eu posso consertar a lua. E para isso... Sei, sei. Você precisa do cristal. Não vai acontecer. Nós damos conta. Façam alguma coisa. Olá, perfeitinhos. Atualização rápida. Eu rompi o campo de força da corujita. O robô deve conseguir o cristal a qualquer momento agora. Tchauzinho. Vocês ficam repetindo o que dão conta. Mas o Romeo está prestes a destruir a lua. Então... Ela tem razão. Não podemos parar isso sozinhos. O que vocês acham? Eu não consigo mais segurar. Temos que dar o cristal a ela. Muito bem. É a sua hora de ser uma heroína. Não vou se arrepender. Eu prometo. E você vai devolvê-lo assim que terminar? Vou, vou. Eu prometo. Eu distraio ele. Aposto que não me pega, Romeo. Hã? É, também senti saudade, meu precioso. Agora, vamos ao trabalho. Viva para o robô. O mestre vai ficar tão feliz. O bom está desmoronando. Temos que sair daqui. Está se fechando. Boa garota lunar. Não. Não! Robô, continue cavando. Tarde demais. O cristal se foi. Desculpe, mestre. É mesmo? A achadura se fechou. Muito bem, garota lunar. Não! 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 Não pode ser. Estava perto assim de pegar aquele cristal. Assim. Você nunca vai pegá-lo, Romeo. Não graças a vocês. E a garota lunar. Você conseguiu. Você salvou a lua como disse que faria. Ótimo trabalho. Não faz ideia do quanto eu quero ficar com isto. Não. Eu fiz uma promessa. E se não fosse por vocês, a lua e a minha fortaleza já não existiriam mais. Então... Obrigada, garota lunar. E... Desculpe por não confiar em você. Eu não culpo você. Quer dizer, eu sou uma vilã, certo? Ei! Muito tocante. Até caiu uma lágrima. Mas vejam o que eu tenho. O mundo é meu! Suponho que não vão se render. Quatro contra um? Não é justo! Eu terei o meu próprio cristal lunar um dia! Que bom que a lua está salva. Obrigada. Não. Obrigado você. Mas a próxima tudo volta ao normal. Eu? Contra vocês. Não posso esperar. Pidem mesques pela vitória comemorando. Porque durante a noite o dia é salvo. Corrida até a Montanha do Mistério. Vamos! O pergaminho da Montanha do Mistério é para este lado. Ahn... O que é mesmo um pergaminho? É um pedaço de papel antigo. O pessoal do museu acabou de descobri-lo nos cofres. Diz a lenda que no topo da Montanha do Mistério existe um anel de ouro que dá a quem usá-lo o poder máximo da ninjabilidade. Ninja o quê? Significa que você se torna o ninja mais poderoso de todos. Ele sumiu! Olhem! Cordas! Um ninja noturno. Ele quer encontrar a montanha. E o anel. Precisamos detê-lo. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! O Greg se torna... Lagartijo! E... O Conor se torna... Menino Ganto! Os PJ Masks! O Ninja Noturno não pode chegar à Montanha do Mistério. Algum sinal dele, PJ Robô? Vejam! São os ninja-linos atrás do museu. Ele disse que pode decodificar o pergaminho. Por isso, quer ir com a gente. Ei! Isso não é uma má ideia. O PJ Robô vem com a gente. Para as PJ Motos! Fique longe de Incarenque, está bem? Então, de acordo com o pergaminho antigo, a montanha vai aparecer se eu abrir o portal. Certo? E o portal deveria estar aqui. Certo? Ah! 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 Se você é tão esperto, abra você! Estão vendo o que eu estou vendo? Pensaram que iriam à Montanha do Mistério? Nem sonhando. Somente este ninja vai pegar o anel da ninjabilidade. Tchauzinho. Quem ficou é um bobinho. Nós precisamos entrar e pegar o anel primeiro. Se ele colocá-lo, ele vai ser invencível. Entrar como? Não sei muito sobre portais mágicos, mas esse parece fechado. Bom trabalho, PJ Robô. Que bom que você veio. Vamos! Ouvido de gato. Tem certeza que é por aqui? Aham. Vamos segui-los. Espere. Se o anel está no topo, por que eu simplesmente não vou e pego? Isso é moleza. Ah! Plano B? Esse era o plano B. De volta ao plano A. Sigam aqueles ninjas! É quase como se a lama estivesse misturada com... O ninja noturno está se afastando. Vamos ter que seguir a pé. Vamos lá! Olha de coruja! Estou ouvindo uma escada na floresta logo em frente. Um atalho? Bem, se tem tanta certeza, por que não vai primeiro? Quem sabe que tipo de poder o ninja noturno vai ter se ele chegar até o anel primeiro? Pode apostar que eu vou pegar o anel primeiro. E quando eu pegar, eu não acho que vocês, pestinhas de pijama, estarão à minha altura. Mas até lá, grudineiros! Super esfruto de lagarto! Será que existe algum outro caminho? Este lugar deve estar cheio de passagens secretas. Você fica aqui para mandá-los na direção errada. O quê? Não me olhe desse jeito. Vamos voltar para te buscar. Provavelmente. Para que lado eles foram? Iremos para cima! Menino gato, espere! O corajoso menino gato escala em direção ao pume. O anel da ninja habilidade será dele. Será que eu ouvi você dizer que vai pegar o anel, menino gato? Bem, pense de novo. Uou! Ah, é muito prudento. Menino gato, cuidado! Ufa, obrigado. Sem problema. Eu estou presa! Aguente firme, eu estou indo! PJ Robô, você vem comigo. Estaremos logo atrás de vocês. Abre-te, décimo! Certo, seja útil pelo menos uma vez. Uau! É incrível! O anel deve estar atrás daqueles portões. Não podemos deixar que ele chegue primeiro. Vamos! Saiam da minha frente. Isso precisa de um ariete ninja. Isso acaba aqui, ninja noturno. Eu roubei aquele pergaminho de maneira justa. Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá, ele será meu. Torre ninja! Incrível! Bem incrível! Se você for um mestre ninja, não um super-herói bobo. Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade, seremos nós. O lugar dele é nas mãos de um herói. Ah, 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 ah. O anel é meu. Super pulo do gato! O quê? O anel deve estar lá dentro. Ei, eu vi primeiro. Oh, oh, isso não é nada bom. Ah! Língua de dragão grudenta! Ah, me ajude! Ah! O que está acontecendo? E cadê o menino gato? Nós precisamos entrar. Socorro! Eu estou indo! Mas eu estava tão perto. Ah! Eu peguei você! Ah, ótimo! E agora? Só se segure! Ah! Menino gato! Ai, eu estou muito feliz em ver vocês. Uma ajudinha? Super-multo-multo-multo-lagarto! Então havia um jeito mais fácil de entrar? Ah, é? Por que você não me contou? Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei! O PJ Balde de Ferrugem ajudou você? O quê? Meu anel! Ah, na próxima vez... Cuidado! Vamos sair daqui! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ah, mas não mesmo! Você vem com a gente! Listra de gato! Ah! Vocês podem ter me negado o anel da ninja habilidade máxima dessa vez. Mas isso não acabou, pestinhas de pijama! Vamos lá, ninja-linos! Não foi sensacional! E disseram que era só uma lenda! Quem sabe o que mais pode ter lá em cima? Poderes secretos, segredos poderosos. Bem, com certeza voltaremos logo se o ninja noturno estiver envolvido. Vindem, mestre, pela vitória comemorando! Porque durante a noite o dia salvamos! Tchau!